Como ficou? Por que vocês viram o vídeo? E aí pessoal, meus inscritos e minhas inscritas, pra você que tá aí que não me conhece ainda, eu sou ator e youtuber, mas eu me considero como ator, porque é uma profissão que eu realmente amo. E o youtube é para te entender, para levar conteúdo e muito mais pra sua casa. E o que eu quero pensar aqui agora, que eu vou sentar, que senão vocês vão ficar zoos juntos comigo, isso não é bom para o vídeo, então eu vou sentar aqui, eu vou parar pra pensar, vou pôr mais pra cá, porque a iluminação tá melhor aqui. E bom, não reparem o meu cabelo, eu estou pensando, o que vocês querem para o canal? Eu pensei de mostrar essa casa aqui novamente, como ficou? Porque vocês viram o vídeo que eu tinha mostrado, o vlog da minha casa nova, que eu mudei, mas mudou, bastante, bastante, bastante coisa, vai ser o vlog da minha casa simples, e eu espero que vocês gostem do vlog, não que eu vou gravar hoje, mas sim, que pode ser uma dica que eu possa estar trazendo para o canal, e vários outros temas, só basta você deixar aí embaixo, para eu estar trazendo para você, é como eu digo, se eu sumir aqui nesse canal, é porque eu estou atuando, estou fazendo meus projetos de atuação, mas eu estou aqui no youtube, para levar um entretenimento, e muitas coisas boas para vocês rirem, para vocês não se sentirem sozinhos, e se vocês se sentirem sozinhos aí, me dá um oi, que eu vou te dar um oi agora, oi, tudo bem? Não tá, se tá, vamos que vamos, porque é assim, a vida a gente tem que lutar, tem que batalhar para chegar lá, e eu espero que vocês façam isso, de verdade. E eu estou aqui conversando com vocês, porque, às vezes, eu posso trazer um vlog na minha casa simples, ou outra coisa que vocês me sugerirem aí embaixo, beleza? Beijos, fique com Deus, eu sei que o vídeo ficou curtinho, mas isso aqui mesmo é conversando, vendo o que vocês querem, e estamos aqui mesmo, presente para vocês. Beijos, fique com Deus, e até a próxima, e fui!